O Zigueira e o One estão juntos, o Zigueira tá subindo na montanha, não tô entendendo o que a gente vai fazer aí, o Zigueira tá querendo virar o Balmé só porque ele é velho, mas tem que ter cuidado, eu espero que esse time consiga ganhar, porque o Zigueira tem uma grande fama de abandonar os times, o Zigueira tem uma grande fama de abandonar o time quando perde em campeonatos, então vamos fazer tudo que esse time ganhe, o Yuki tá fazendo um gate, tá dando a gateada, já vi um cara, já sabe da informação dele, meu Deus do céu, Yuki, pelo amor de Deus, que joga bem, Opa, já sabe, vi um cara ali, joga porra da granada, tomou no cu, o cara tá ali sozinho, opa, pegou, tem gente brigando lá dentro, isso aí matou, tá sangue também, o Nine derrubou o Yuki, o Yuki derrubou o Yuki, o Yuki derrubou o Yuki, tá não, opa, opa, eita, caralho, eita, Yuki, eita, porra,